Palavra de Especialista, oferecimento Iuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Bom dia João, bom dia ouvintes da Rádio Santa Cruz, meu nome é João, muita gente me conhece por João do Táxi e a gente aqui vem fazer esse esclarecimento sobre o serviço de táxi no nosso município. Eu comecei o serviço de táxi em 98, eu comecei a fazer esse primeiro serviço fazendo a linha Santa Cruz Natal e depois, com o decorrer do tempo, a gente começou a atender também aqui na cidade, sempre ficando ali no posto, hoje conhecido é posto 3 a 1, como todo mundo conhece. O ponto sempre que eu me localizava até hoje é ali, 3 a 1 hoje de frente à clínica hospital médio. Então, contando aí esse tempo todo, vai dar 26 anos. Então, 26 anos que a gente está nesse ramo e graças a Deus sempre trabalhando, muitas vezes com bastante dificuldade, mas o interessante é que a gente nunca desistiu, sempre acreditou e no longo dos anos, aos poucos as coisas foram melhorando. Com a chegada do santuário, esse serviço, ele teve, assim, vamos dizer, uma turbinada. Então, hoje a gente depende muito do alto de Santa Rita para que a gente possa ter, assim, cada vez mais dias melhores. Bom, primeiramente, para ser um bom táxi, a gente precisa gostar do que faz. Gostar do que faz é sempre interessante em todas as profissões, porque aí você vai conseguir atender bem, né, sempre com satisfação, pontualidade, responsabilidade naquilo que é exigido. Ter o carro sempre limpo, nós temos hoje uma padronização, estar sempre bem vestido, ser, se possível, um fardamento, respeitar a fila nos pontos de táxi, esse é outro ponto, e ter carteira remunerada. Todo taxista tem que ter a carteira remunerada. Sim, qualquer pessoa pode ser taxista, desde que tenha concessão fornecida pela Prefeitura. Atender bem seus clientes, sempre bem vestido, fardado, com humor elevado, de sorriso no rosto. Tudo isso vai fazer a diferença no dia a dia do taxista com o seu cliente. Hoje, Santa Cruz tem um trabalho de táxi bem requisitado. Nós temos hoje uma frota com mais de 80 táxis no município, na qual esses carros fazem, alguns deles, transporte da Prefeitura, né, trabalha para a Prefeitura, fazendo o deslocamento até a capital, geralmente com o pessoal para consultas. E outros fazem a lotação, né, trabalham com transporte de passageiros cobrando passagem, que é hoje permitido pelo DR, aqueles cadastrados no DR, como fretamento eventual. E temos a turma que trabalha aqui na cidade, fazendo o serviço de atendimento, sempre a domicílio, onde as pessoas ligam, onde a gente, né, fazem o transporte até uma farmácia, os comércios locais, hospitais, cidades vizinhas, um deslocamento até a zona rural. Então, esse é o trabalho que hoje uma parte dessa turma realiza aqui em Santa Cruz. E, graças a Deus, tem dado aí o sustento de muitos taxistas. Hoje, essa frota, ela, como eu já mencionei, está toda padronizada. É aqueles que exercem, de fato, a função. Nós temos três pontos que são, hoje, dentro da cidade, assim, que são pontos fixos, aonde fica estacionado os táxis. Rodoviária é um deles. Três a um e Praça Central, a Coronel Ezequiel. Então, esse é o serviço que a gente realiza na cidade, que tem dado, assim, uma grande relevância para o nosso cliente, a nossa população. Palavra de Especialista. Oferecimento Iuri Veículos. Está pensando em comprar o seu carro? Vem pra Iuri Veículos. Carros novos e seminovos. Todas as marcas e com as melhores condições para pagamentos. Em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte. Saída para Currais Novos. Fone, oitenta e quatro, trinta e dois, noventa e um, trinta e oito, oitenta e três. E o WhatsApp, nove, noventa e quatro, vinte e três, noventa e seis, zero, meia. Iuri Veículos, o seu próximo carro está aqui. Compra, vende, troca e financia.